Hoje eu tô aqui de novo com mais um modelo que eu achei que ficou muito lindo Que é a Four Eyes, do Resident Evil Operation American City E ela tá muito lindona Tá muito lindona Eu já pensei em fazer um modelo da Four Eyes antes Só que eu não tinha achado nenhum modelo bom que alguém estreou do jogo E eu achei, finalmente, alguém fez E aí eu portei pro R4 Eu não achei vozes pra ela Infelizmente eu acho que ninguém extraiu as vozes dela do Operation American City Aqui dentro Acho que ninguém extraiu a voz dela do Operation American City Então eu não achei Não achei vozes, eu deixei as da Ada As vozes da Ada combinam com ela, eu achei Ela tá correndo aqui, ó Vamos ver ela aqui no inventário Bonitona, vamos pegar a granadinha ali Ó o modelo aqui com a granada A HUD precisa do TexMod, como sempre Porque o nome dela é bem grande Não ia dar de jeito nenhum pra colocar Sem o TexMod E eu acho que se você joga o R4 antigo com o mod Você usa o TexMod, né? Porque tem muita coisa boa Enfim Vou fazer o caminho até a vila aqui As vozes são as da Ada Então eu não vou ficar mostrando muito Eu vou fazer o caminho até a vila aqui Vou mostrar ela sem a granada O modelo tá muito bonito aqui Ficou muito bem dentro do jogo Vou lá mostrar ela com a Shotgun E depois mostrar a decapitação As vozes e a animação feminina Pra quem não sabe As vozes dessa Ada E a animação feminina Foi feita pelo Gabriel Gantes As animações femininas A gente usa em Todo santo mod Talvez tem pessoa que não saiba Que é dele ainda Mas enfim Essa mochila nas costas dela É meio grande pra caramba, né? Mas enfim Eu quis deixar pra Pra continuar com o modelo original Se você não gostou Sinta-se livre Mexer no mod Fazer o que você quiser E vamos pegar a Shotgun aqui Vamos ver ela aqui no inventário Com a Shotgun Opa Dá aquela bugadinha Das animações femininas Aí, ó Bonito, ó Na mãozinha Certinho Atirando e tal Porra, o Jailson aqui Agora vamos ver a decapitação, né? A cabecinha dela caindo pra trás A decapitação tá certinha também Então é isso Se é o primeiro vídeo que você vê no canal Não esquece de se inscrever Deixar o like Eu posto Vários mods pra R4 antigo E eu faço live streams De mods de dificuldade Geralmente Aí na tela tá O último mod que eu fiz E a playlist De mods Beleza? O link de download Tá na descrição Junto com os créditos E é isso Até a próxima